Beleza, Ti? Eu sou o segurador do esposa. Olá, então, você é... Ah, eu venho com a ideia de mais fonte. Vamos! Posso ver o esposa? Posso? Mas, aí, Ti? Vamos ver, hein? Calma aí, que eu tô conversando com o outro. Qual é, Ti? Eu tô ficado, hein, moleque? Perita, você tá assim, perene? Eu não sabia? Perita, olha aqui! Vem! Porra, velho! Eu não sabia que é fonte! 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 Ai, Ti! Ai, não tá mexi! Ai, não tá mexi! Eu não sabia que é fonte! Eu não sabia que é fonte! Eu não sabia que é fonte! Aí, vou contar uma piada, hein! Não esqueci! Isso foi fonte! Deixa eu botar um pouquinho, calma aí! Aí, Maru, aí o que eu te liguei pra me de comer? Não dá não, né, gente! Não me bota! Pra nada! Vou botar uma piada! Pô, vem aí com o cíntese! Aí, ó. O coronel, né? O coronel tava no hotel, o coronel tava no hotel com o lacinho do aluno! Aí, a gente pônei três tropas! Perguntou a primeira! Quem comeu o Kinder Ovo? Quem comeu o Kinder Ovo? Ah, eu não fui! Mata todo mundo! Ah, chegou na segunda tropa! Quem comeu o Kinder Ovo? Os igreja te pedeu! Mata todo mundo! Chegou na terceira tropa! Quem comeu o Kinder Ovo? Ah, fui eu, Senhor! Ai, então me dá porra do Kinder Ovo! Mata todo mundo! Bata todo mundo! Bata todo mundo! É, gente! Aí, dá muito segredo que vocês batem o Ovo! Que 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 batem o Ovo!